Tá passando por desafios? Tá no caminho certo. Tá passando por dúvidas? Mas continua seguindo em frente? Tá no caminho certo. Tá com medo, né? Vou te falar, você tem enfrentado os seus medos? Tá no caminho certo. Não importa o que aconteça, você tem uma qualidade que poucos têm. Você vai rumo ao desconhecido. Você sabe que vai acontecer. Você vai rumo ao desconhecido.